Olha só, meus amigos, o que acabou atualizando? Isso mesmo, King Legacy, então, já vamos fortalecer, deixa aquele likezão, não se esquece de escrever no canal também, que é muito importante, gente, estamos aqui novamente com King Legacy, né, meus parceiros. E, cara, eu sempre acabo indo e voltando sobre esse jogo, e, tipo, o real motivo disso é porque eu não tenho ninguém pra poder me ensinar sobre o jogo, então, tipo assim, eu tenho muita dificuldade em aprender e, tipo, conhecer mais sobre King Legacy, né. Porque quando eu comecei a jogar Blocks Fruits, eu tive muita ajuda de inscritos, de pessoas, então, tipo assim, algumas pessoas me incentivaram a começar a jogar Blocks Fruits, na verdade, tipo assim, foi mais uma ideia que partiu de mim, né, eu falei, pô, vou experimentar esse jogo, vou ver se o pessoal curte, e também, tipo assim, quando eu comecei a trazer os vídeos, uma galera entrou e me ajudou, enfim. E no King Legacy, eu, particularmente, eu não manjo muito, então, tipo assim, eu tô vindo aqui pedir ajuda, né, quem manjar aí, conhecer o jogo, pode vir, manda mensagem pro Joãozinho, que a gente poderia fazer uma série aqui, mano, um bagulho louco, que, cara, passando o negócio e indo atrás, tipo, bagulho doido. Eu sei que eu não pegue, eu peguei praticamente metade, né, enfim, mas o jogo atualizou, tá aí com a surpresa de Natal. E o que que é legal, rapaziada? É, como eu disse, atualizou e a gente tem oportunidade de pegar novas frutas, tá? Novas frutas foram adicionadas, tipo assim, uma, eu fiquei meio surpreso de ser uma fruta nova, que no caso foi a fruta do Smoke, mano. Tipo, vocês botam a fé que a fruta nova foi a fruta do Smoke, mano. É isso, e ela tá aqui pra gente poder comprar. Cara, e pior que, tipo assim, eu não tenho, eu não tenho 5 gen pra comprar, tipo, a fruta. Tem string, tem venom, cara, mas a gente podia ver de pegar a smokezinha, enfim. E também a outra que veio, né, que ela não tá à venda, né, que no caso essa não tá à venda, é a fruta do mamute, tá? Ela tá aqui, a fruta do mamute. Só que, mano, junto com tudo, porém, todavia, vieram novos códigos aqui no King Legacy. Então, ó, a gente já vai fazer o seguinte, mano. A gente já vai fazer o quê? Opa, tem aqui o... Nossa, tem tudo aqui, bisento. Nossa, eu tenho... Eu tinha o bisento, velho. Eu nem lembrava que eu tinha isso aqui. Nossa, mano, nem sabia que eu tinha isso aqui também, o pole, mano. Nossa, eu tenho muita coisa aqui, tipo assim, eu nem sabia, mano. Não, eu vou ficar com essa aqui, quem sabe aí, né? A gente não faz um videozinho sobre essas coisas, eu viro espadachinho aqui, até porque eu nunca usei espada aqui. Bom, mas vamos lá. Tem alguns códigos, como eu falei pra vocês, novos códigos, sempre saem aqui quando atualiza. E, antes de tudo, eu vou testar alguns códigos que dizem estar funcionando, né? Então, o primeiro código aqui é esse daqui, vamos ver se tá funcionando, se eu já resgatei, se não. Caralho. Close. É aqui, ó. Enter code. Dinox Live. Tá, não tá funcionando. Vamos ver o P.O.Diz. Ó, vocês podem, qualquer coisa, vocês pausam o vídeo aí e dão uma olhada, não tá funcionando. É, um M.Fav, que seriam, é, algumas gemas. Não, não tá funcionando. Ou eu já peguei. A gente tem esse aqui, que é o novo, né? Esse aqui funcionou, deu três gemas, que é o Thanks for One Billion Visits. E tem o Update 3, né, mano? Ó, pronto. Dá pra gente pegar ali a fruta do Smoke e ainda girar algumas, então é isso mesmo que a gente vai fazer. Então, antes de tudo, a melhor coisa que a gente faz é girar, né? Porque, pô, pode ser que venha, né, as outras coisas e aí, enfim, vamos lá. Pera aí, o que que... Ah, esse aqui é o vendedor. Vamos falar aqui com a moça. E eu vou girar as frutas com o Money primeiro. Vai que vem alguma coisa. Ó, vem uma rara. Já que eu vou comer, eu vou... Ah, Collect Fruit, eu posso guardar. Ah, é verdade, eu acho que isso aqui já tava valendo, só que eu precisava da Game Pass. Quanto que é Game Pass? Configure, Concur, Concur... Ahn... Fruit Bag. Cara, não é caro. Se a gente for parar pra pensar, mano... 350, será que eu compro? É uma graninha. Ah, eu não vou comprar não, família. Depois, se vocês acharem que o pai compra, o pai compra. Eu vou deixar dropada aqui a fruta. Na verdade, eu vou comer ela. Eu acho que ela é do T-Rex. É, ó. Mano, muito bonito, velho, esse T-Rex. Olha isso, velho. Nossa, que negócio louco, né, mano? Vamos lá, vamos pro próximo. Vamos ver... Vamos ver... One Common. Essa daqui... Ah, essa daqui é a Shadow, eu já... Uai. Ah, é... É a Shadow, eu tava com... Uai, não era sombra? Uai, mudou. Pera, eu tô confundindo com outra, gente? Cadê aquela que invocava os carinhas? Será que atualizou? Ah, eu não sei. Acho que eu tô confundindo. Vamos lá. Opa, veio mais uma rara. Caramba, gente, tá com sorte. Essa daqui é qual? Nossa, essa aqui é a Terremoto. Nossa, essa aqui é braba, hein? Nossa, eu lembro que essa daqui pra upar era o crime, tá? Mas, véi, vou... Em vez de eu ficar girando... Acho que eu vou lá porque eu economizo meu dinheirinho, né, véi? Depois, quem sabe, a gente não faz um... Um rolezinho aí. Pronto, pronto. Tá decidido. Caramba, quem é esse tu? Ah, você tá a Spallpoint. Tá, deixa eu vir aqui. Cara, nem acredito que a Smoke tá na loja. A gente vai fazer o negócio e a Smokezinha tá na loja. Não sei se vale a pena comprar, né? Mas, gente, tô comprando. Comprei. E tô de Smoke. Vamos ver o que o Smokez faz, mano. Vamos começar pela habilidade mais fraca. O White Out. Nossa, é tipo uma mão de... Tá, só não é... Só não é, tipo, tão longe, né? Ó, eu carregando a mão. Caramba, mano, na boa, velho. Essas frutas do... Mano, meu Deus, tá muito lindo isso daqui, velho. Nossa, muito massa. Agora eu quero ver o White Snake. Ah, isso daqui, tipo, é uma cobra. Vou jogar mais longe pra gente... Pra ver se a gente... É tipo uma cobra. Tipo, vai longe. Mas ela explode. Ó, vamos ver se a gente consegue acertar ali, ó. Daora. Será que ela funciona por onde ela vai passando? Vamos ver. Não, ela só acerta onde ela estoura. Legal, legal, legal. White Floor. Chão branco. Hum, é tipo um... Um sopro de fumaça. Deixa eu ver. É, tipo, ele joga alguma coisa, mas o que eu tô empolgado mesmo pra ver é o White Hydra. Eu achei que a gente ia conseguir voar, né, velho? Ah, a gente voa, eu acho. Eu acho que a última habilidade é um voo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Demora um pouquinho pra voltar a habilidade. Não é muito rápido, não. É um voo. Nossa, a gente pode... Tá, ela tem um limite. A gente pode passar por dentro, que dá dano. Agora eu quero ver se a gente, tipo assim, soltar. Se acontece alguma coisa. Nossa, eu errei, cara. Eu consegui errar, mano. Eu consegui errar, família. Né, não deu muito certo o que eu queria fazer, não. Mas, ó, a gente tá com ela. Eu talvez possa utilizar ela pra upar. Até porque, né, como eu falei pra vocês, eu queria ver de virar espadachim. Tem até um status reset, né, que a gente pode resetar. É, eu upei tudo que eu tenho em fruta. Então, sei lá, mano. Sei lá. É, coisas que eu tô, tipo assim, dando ideia pra gente poder fazer. Até porque, como eu disse, eu sempre quis muito jogar, né, o King Legacy. Mas, é tipo assim, eu... Por faltar essas coisas, eu acabo não jogando. E ele tem uma pegada, um jeito diferente. Mas, cara, o Blox Fruit. Olha isso daqui, mano. Olha, mano, na moral, essa pra mim é a melhor habilidade, cara. Olha isso aqui, mano. Ô, que coisa bem feita, mano. Que coisa sensacional, mano. Essa Smoke tá muito braba, velho. Olha isso aqui, mano. Não, tem como não. Esquece. Velho, King Legacy, muito bom. Eu não tenho o que reclamar. E eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Vocês estão de parabéns. Porque tá muito lindo esse negócio. Sem mais. Tá muito lindo. Muito lindo.